Música Se eu te perdi assim Hoje sou você que te perdeu Todo mar que te casei Vim aqui pra te dizer Eu só penso em você 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 Com a chance de poder te confessar Eu só penso em você Eu só penso em você Tente ao menos perdoar Eu só penso em você 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 Gente, muito obrigada Eu só penso em você Eu só penso em você